Minha mãe é moradora de Altaraguaia desde o ano de 2006. Ela se tornou técnica em enfermagem na cidade, no hospital municipal, e acredito que seja mais conhecida por Marinha, que é como o pessoal costuma chamar ela. E no momento a gente está passando por uma situação complicada financeiramente. No dia 4 de outubro ela foi submetida a uma cirurgia de emergência na cidade de Mineiros, com o doutor Rafael Soares, que acompanha o quadro dela e é familiarizado. E hoje, no dia 11 de outubro, ela se encontra em observação, sem previsão de alta ainda. E Maria Beatriz, referente a esse estado de saúde dela, qual foi a cirurgia que ela passou? Como está atualmente o estado de saúde dela? Essa cirurgia foi para a correção de um vazamento por perfuração do intestino e formação de pus. Então o doutor extraiu esse pus e fez uma lavagem intestinal. E no momento ela se encontra em observação e sem previsão de alta até o momento. E nesse momento você gostaria de fazer um apelo à população para estarem auxiliando, porque os custos de todos esses procedimentos ficaram altos. Devido à última cirurgia dela do ano passado, em dezembro do ano de 2023, a gente ainda está se recuperando financeiramente e, como essa cirurgia foi de emergência, não conseguimos realizá-la pelo SUS. E, por esse motivo, criamos uma vaquinha. A iniciativa de criar vaquinha foi da minha irmã. Eu divulguei no meu Instagram. E disponibilizei meu PIX para arrecadar fundos para quitar essa cirurgia. E quem quiser estar auxiliando, você poderá disponibilizar o link e também o seu PIX. E tem alguma outra forma que as pessoas podem fazer para estar auxiliando, dando de alguma forma uma ajuda para a Dona Maria Aparecida? Quem não puder contribuir financeiramente, pode ajudar compartilhando o post que está no meu Instagram. No meu perfil, eu deixei também o link da vaquinha e também a chave do meu PIX. Você gostaria de deixar suas considerações finais? Já pedindo para a população esse apelo final e já também agradecendo a todos aqueles que vão ajudar. Eu agradeço a todo mundo que ajudou, que vai ajudar, que está compartilhando. Isso é muito importante para a gente. Além da ajuda financeira, o apoio de vocês é muito importante nesse momento.